SONATRAP 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 Olha quem voltou CLZL Djavan MC Procede e prossegue É o rap nos trap Sona Leste avançado Sona trap nos rap E pra que achou que eu tava parado? Chuva cai lá fora Nessa noite longa Quase nem escuto A batida que brisa boa Acende um bex Parece moleque Coloca pra tocar aquele Som da velha escola do rap Licença pra chegar Sempre foi assim Se tá ruim pra você também Tá ruim pra mim Sem sorte no jogo Feliz no amor Quem nasceu pra malandragem Não quer ser Tchau Tchau